Nessa sexta, o Alta Frequência recebe diretamente de Mossoró o cantor, compositor e paixista Marco e Silva, das bandas Biocenose e The Flow, pra contar um pouco da cena punk indie de Mossoró. E aí, Marcos, como é que você tá, cara? Fala, cara, beleza? Tudo massa, tudo paz. Prazer estar aqui com vocês participando do programa. É isso aí, cara. Vai ser nessa sexta, 8h30 da noite, aqui na TV Assembleia.